olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail está aí na descrição do vídeo então olha só aqui eu preenchi tá com os três pontos altos e os dois espaços tá faço mais três correntinhas e aqui vou contar 12 aqui na terceira correntinha onde eu iniciei eu fecho um ponto baixíssimo ok agora vou virar a peça assim tá e aqui vou explicar uma coisa e eu vou colocar o marcador aqui pra vocês verem é o seguinte aqui eu vou prender essas duas alcinhas aqui que está solta tá ela tá solta ela precisa ser presa aqui igual a essa ó eu aprendi tá então aqui é o seguinte eu vou contar aqui atrás o ponto alto ok então aqui eu tenho oito pontos altos aqui são oito tá eu vou contar 123 aqui eu vou contar 123 tá então é nesses dois pontos altos centrais que eu vou prender ok eu vou por aqui meu marcador nesses dois aqui ok então eu deixo três pontos altos aqui desses oito que eu tenho aqui eu deixo três de um lado três de outro e vou prender nesses dois aqui tá pra vocês entenderem melhor tá então aqui eu vou pegar minha linha e vou começar a fazer o ponto alto então eu tenho que fazer agora é quatro carreiras de ponto alto essa primeira vou aprender e mais três que vou fazer normal carreira de ida e volta tá então olha só eu fiz aqui a florzinha nessa próxima aqui eu aprendi tá bom e eu faço mais quatro depois eu faço novamente a florzinha tá bom então aqui olha só eu já tenho um ponto esse daqui conta comum esse que foi preso aqui eu vou mostrar isso aqui que é mais fácil ó esse aqui tá contado como um ponto então aqui eu comecei e aqui já tem um ponto tá então aqui eu conto um aí eu viro a florzinha aqui e esses dois pontos aqui ele tá escondido né então eu tenho que tomar cuidado e fazer eles também tá aqui eu tenho que fazer o múltiplo de 10 então pelo menos nessa carreira eu tenho que contar pra ver se eu não vou pular nenhum porque senão depois vai dar diferença tá então olha só aqui ó aqui eu tenho os oito pontos tá esse daqui não conta então olha só aqui o ponto alto está escondido ele tá assim ó desse jeito então é aqui que eu vou começar a contar então aqui eu tenho dois pontos como eu falei pra vocês esse daqui das correntinhas eu conto comum aqui dois eu vou fazer 3 e 4 e aqui no seguinte cinco pontos altos tá aí eu tiro aqui meu marcador porque aqui eu sei que eu vou prender eu vou pegar aqui vou pegar essas duas alcinhas e vou vir aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto aqui vou no ponto alto seguinte e prendo aqui tá vir aqui atrás e vou fazer aqueles três pontos altos que tá desse lado de cá então aqui ó no ponto seguinte está escondidinho aqui ó ok aqui é um dois e três tá então vou fazer aqui ó um dois e três aqui eu tenho mais dois pontos altos escondidos então aqui eu tenho que tomar cuidado então olha só esse daqui faz parte desse ponto alto aqui ó central se eu pegar nele assim e virar aqui atrás dá pra ver aqui um pontinho então é nele que eu vou pegar então aqui eu faço mais um ponto alto e desse outro lado aqui ó tá vendo esse buraquinho aqui ó é do ponto alto que está escondido então aqui eu vou fazer mais um ponto alto ok agora eu vou contar novamente ó a partir desse daqui tá então esses dois eu já fiz os dois pontos altos que está escondido aqui então aqui eu começo a contar novamente um dois e três agora vou aprender novamente ó é que por aqui mais fácil levantar assim e aqui ó no ponto seguinte um ponto alto aqui no ponto seguinte mais um ponto alto e assim eu aprendo aqui agora eu tenho que fazer mais três então aqui está escondido eu volto aqui faço aqui no primeiro 12 e aqui três agora vou fazer os dois pontos altos que está escondido tá então esse daqui eu puxo um pouquinho aqui e vir aqui ó o ponto alto aqui aparece aqui ó ok então aqui eu faço mais um aí esse aqui esse pontinho põe pra cá desse outro lado tá é que eu tenho outro ponto alto aqui ó escondido ok agora conto novamente 123 agora vou aprender novamente aqui aqui no ponto seguinte um ponto alto e aqui no ponto seguinte um ponto alto vir aqui a florzinha e faço mais três pontos altos então aqui o primeiro 123 agora tem que fazer os dois pontos altos que está escondido tá então aqui eu tenho um esse daqui é um ponto alto e aqui ao lado dele é o pontinho que está escondido e assim por diante depois que eu terminar de fazer essa carreira quando chegar aqui no final que eu vou fazer eu vou contar os pontos pra ver se está certinho citar o múltiplo de 10 se faltaram um ponto você coloca lá no final ok então quando comecei a fazer a florzinha eu fiz aqui os três correntinhas tá então aqui eu contei como um e aqui eu fui contando 23 e assim por diante tá então é nesse mesmo ponto que eu vou aprender agora tá eu faço aqui um ponto baixíssimo agora vou fazer carreira de ida e volta então faço uma duas três correntinhas e viro e começo a fazer meus pontos altos aqui tá então eu vou fazer esta carreira mais duas totalizando quatro carreiras contando com essa daqui então pra fazer outra florzinha eu vou fazer bem aqui ó nessa direção tá então o que eu vou fazer eu vou caminhar com ponto baixíssimo pegando apenas essa cordinha aqui de trás tá aqui o caminho uma vez aqui duas três quatro aqui no quinto ponto eu faço um ponto baixíssimo e vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui igualzinho tá então olha só nessa mesma direção tá é onde eu vou fazer a as minhas florzinha ok então olha só que gracinha que ficou fica bem delicada né e aqui eu utilizei uma linha fina tá com agulha compatível de 1 e 75 ok então é isso no próximo vídeo eu passo pra vocês certinho os gráficos tá no vestido e vocês podem estar fazendo ok então é isso se vocês gostaram já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau a próxima Tchau.